O que Canaã fez para que Noé emitisse uma maldição tão grande? Vamos ler o texto? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de uma tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, sem já fé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos virados, descobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que o filho mais moço fizera e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos aos seus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça, Deus, haja fé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado de Lúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Você já parou para pensar o porquê que essa maldição lançada sobre Canaã foi tão pesada? O texto fala que, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. E esse texto, ele vem logo após o contexto do dilúvio, o que indica, não só no português, mas também no original, que ele passou a desenvolver uma nova função. Então, quando as águas baixam, Noé passa a ser um lavrador e ele planta vinhas. E talvez não tendo experiência para saber, para vir a saber qual seria o efeito da fermentação da uva, o texto fala que ele faz o vinho, ele bebe e embriaga-se. E aí, com certeza, ele procurou um meio de sustento, não havia ainda muitas pessoas na terra, mas não tendo muito conhecimento a respeito do plantio da vinha, ele bebe do suco da vinha fermentado, e o texto nos fala que ele se embriaga e se põe nu dentro da sua tenda. E acontece que Can, que é pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos seus dois irmãos. E aqui é que pega, né? Esse texto nos fala que, vendo a nudez do pai, esse verbo no original é rar, ou rar, né? Que quer dizer ver, mas ver examinando, ver de forma ativa. E aqui nós temos, assim, algumas teorias, né? Do porquê que Noé ficou tão bravo e amaldiçoou a Canaã. A primeira seria que, por exemplo, naquela época, ver o pai nu seria uma grande desonra. Entendeu? Essa é a interpretação mais eufêmica. E aí, essa seria a causa de Noé ter amaldiçoado a Canaã. A segunda tem a ver com o seguinte, que o verbo ver a nudez, né? Ela também traz a interpretação de descobrir a nudez. E nesse contexto, essa palavra tem o mesmo sentido, o mesmo significado, a mesma denotação que Iadá, que é conhecer por interação, que foi aquela palavra usada lá para dizer que Adão conheceu a Eva, ou seja, teve relações sexuais, né? Então, quando fala descobrir a nudez, uma segunda interpretação seria a de que Canaã teve relações com a sua mãe. Entendeu? Porque o descobrir a nudez poderia indicar também ter relações com a esposa, né? Ou seja, quebrar ou transgredir a honra ali do matrimônio. E essa era uma prática comum no Antigo Testamento, muito usada para, assim, usurpar o poder. Talvez Canaã, vendo, né, se sentindo rejeitado, ele aproveitando o momento de adversidade e dificuldade do pai, né, foi lá e alguns estudiosos de interpretações afirmam que ele teve relação com a sua própria mãe. E essa seria a causa de que, quando Noé acorda, ele fica tão bravo e amaldiçoa, não a Canaã, mas amaldiçoa a Canaã. Dá uma olhada lá no texto para você ver. Amaldiçoa a Canaã, né, assim, tendo ali uma alusão ao filho que nasceria desse incesto, né? E é interessante essa versão aí, porque, assim, de fato, após o dilúvio, quem foi que tomou ali posse das terras do fértil crescente? Foi justamente a descendência de Canaã, né? Quem sabe ele tenha tomado ali o direito de primogenitura, né, os bens e a autoridade que estava sobre o pai, mas de forma amaldiçoada, porque Noé, ele se levanta ali da sua embriaguez e amaldiçoa a Canaã ou a Can, né? Uma terceira e última interpretação quer dizer o seguinte, que... Esse verbo viu, ver, examinando, rar, que tem a mesma significação que ia dar, significa que o Can, ele pode ter tido relações sexuais com o próprio pai. Ele não só viu a nudez, mas foi lá e estuprou o próprio pai. E pior do que ter relações com o pai, estuprar o pai, né, é sair e falar. O texto fala que Cam, pai de Canaão, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Veja que perversão, né? Além de fazer o que fez, né, que foi com certeza uma... A gente não sabe se ele estuprou ou teve relações sexuais com a mãe, se ele só viu o pai, ou se de fato ele estuprou a Noé. Mas o fato é que ele, além de fazer uma coisa muito terrível, ele ainda sai e encontra para os seus irmãos. Os seus irmãos ali, com toda a reverência, colocam um cobertor, eles vêm de costas, cobrem a Noé e, ali, garantem, né, e preservam a honra do pai. Por isso que o pai, quando desperta do seu sono, amaldiçoa Canaã e ele profere a seguinte bênção sobre Sem e Jafé. Nós sabemos que a origem dos povos, ali, árabes e também, por exemplo, judeus, né, são de origem semita, cuja língua inicial foi o aramaico, né? E é interessante que ele fala aqui, ó, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã lhe seja servo. Ele estava já proferindo uma bênção ali sobre a vida, a descendência de Sem e estava falando que a descendência de Can ou de Canaã seria servo, né, do povo semita, né? Ele fala assim, Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo, né? Então, é interessante que ele fala assim, ó, que Jafé seja grande e habite ele nas tendas de Sem. Outra tradução, a NVI vai dizer que tenha Sem, tenha Jafé muitas terras. E quem são os descendentes de Jafé? São, com certeza, né, os povos indo-europeus ali, por exemplo, aquela parte ali da Rússia, né, já partindo ali pra Ásia, partindo pra China, entendeu? Que são os países, né, Mongólia, são os países que mais tem terra. Então, todos aqueles povos ali são descendentes de Jafé. E o texto nos fala que Noé, passado de Lú, viveu 350 anos. E foram os dias de Noé, 950 anos e morreu. Mas essa é uma história que comprova que, com certeza, não foi o homem que escreveu a Bíblia, porque a Bíblia fala a respeito de santidade, né? Mas também expõe os defeitos, né, de caráter do homem, o que quer dizer que não foi um homem que escreveu, né? E sendo o próprio Deus, porque nós vamos ver que, em muitos textos, a palavra de Deus vai dizer assim diz o Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é clara, a palavra de Deus é integral. E ela, nesse texto, relata uma grande catástrofe, né, que ocorreu ali na família de Noé. E mostra que o homem, que o mundo está ruim, deturpado, não é de hoje, né? Desde a época ali do dilúvio. Desceu da arca, nós vemos já o fruto da semente do pecado se manifestando na vida de Can, que desonra o pai, né, o texto aqui, ele tem conotação sexual mesmo, ou ele estupra a própria mãe, ou então, pra tomar o poder e a autoridade, ou então ele estupra o próprio pai. Nós vemos que foi um pecado extraordinário, um pecado indescritível, né? Mas nós vemos que, após Cristo, a palavra de Deus, Paulo vai dizer que aonde abunda o pecado, a graça, ela vai além. Então, que nós venhamos vigiar em nossos corações, porque depravado não é só um homicida, o estuprador, não só foi Cã, ou, né, fez uma coisa tão ruim que o nome que se dá pra um cachorro é Cão, né? Então ele fez uma coisa tão ruim, depravado não foi só ele. Mas podemos ser nós, se nós não vigiarmos em nosso coração. Então fica aí esse vídeo, se você não sabia, né, fica sabendo. Considere se inscrever no nosso canal. Nós temos um mini curso de teologia, né, um valor simbólico, até você terminar. Aulas ainda estão sendo gravadas, né, o link está aqui na descrição e qualquer coisa nós estamos à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.